Vídeo do canal Maranhão, eu sou da terra Olá galera, boa tarde, bem-vindo ao canal Maranhão, eu sou da terra Estou aqui em Santa Mara com um grande amigo que eu fiz uma amizade agora há poucos dias Uma pessoa maravilhosa, está de partida para a terra dele Encontrei por acaso e a gente virou amigo, aliás viramos irmão Isso aí meus amigos, estamos de volta por esse tempo, por algumas horas atrás Onde nós filmamos um vídeo para vocês Onde eu pude um pouco homenagear essa pessoa maravilhosa que tem esse canal no YouTube As pessoas às vezes elas surpreendem outras pessoas E eu reconheço que eu fiquei surpreendido com essa pessoa aqui Por que eu fiquei surpreendido com esse tempo de hoje As pessoas elas são bem, bem assim, surpreendentes Porque as pessoas que a gente não imagina que pode estender a mão para uma pessoa É essa pessoa que vai te estender a mão E essa pessoa passando ontem, eu pensava que era uma situação, mas foi outra E me ajudou, está me ajudando, como me ajudou? As vezes o ser humano ele precisa de alguma coisa de materiais Para que ele precisa? Para poder sobreviver E passei essa noite maravilhosamente bem Porque essa pessoa, ela contribuiu comigo a estar deitado numa cama, até mesmo tomando um banho Porque eu estou nove dias, hoje dez dias Numa situação que eu não tenho um lugar para dormir E nem para mim poder tomar um banho Então isso é muito interessante para vocês que estão assistindo esse vídeo Porque servir o próximo é você fazer um bem para a sua alma e para você mesmo Para a pessoa, lógico, a pessoa que está recebendo aquela ajuda Amigo, vocês estão assistindo esse vídeo, vocês colocam uma coisa na cabeça de vocês Aqueles que não colocaram ainda, ajude o próximo Seja um pouco melhor na sua vida As vezes você tem até tanto dinheiro, as vezes você tem uma condição financeira boa Mas você pensa que cada um deve se manter da forma que está Uma pessoa que está querendo uma ajuda, ela tem que trabalhar, tem que se esforçar, lógico Mas uma mãozinha não vai atrapalhar ninguém, meus amigos E eu sei que um dia que esse céu se abrir, todos vão ter uma interrogação para falar com a Trindade de Deus Quando Deus papai chegar do céu e chegar até você, ele vai ter uma boa palavra para te dar Ele vai estar te recebendo Assim como essa pessoa me recebeu, o papai do céu vai estar recebendo Porque para quem não sabe, aquele reino lá em cima, ele é tomado por esforço E aqueles que se esforçam, se apoderam dele Meus amigos, as vezes nós passamos perto de algum lugar A gente avistamos uma criança ou um mendigo E a gente fala, nossa, olha que situação que se encontra aquela pessoa De repente ela pode ter o espinho da carne Que não deixou ela sobreviver mais Na sociedade como um brasileiro Como uma população normal Ela se entregou pela tristeza Ela se entregou pela dificuldade E chegou, colocou na mente dela que aquilo não tem jeito mais para ela Mas se você parar um dia para poder saber a situação de cada pessoa Você vai entender que tem algum espinho na carne E esse espinho na carne, ele sempre pode tirar Primeiramente a sua vontade E é a força de papai do céu Pessoas igual a essa Que tem uma família maravilhosa Que eu pude conhecer a família dele também É uma pessoa que me tornou na minha vida Um anjo de Deus E uma coluna forte na minha vida Essa pessoa se tornou Então meus amigos que estão assistindo Eu desejo para vocês Que vocês venham enxergar um pouco mais O que é fazer o bem E você fazendo o bem Você vai estar se fortalecendo A sua própria alma E a sua aura É igual eu falei no outro vídeo O ser humano tem duas características Quais são essas características? A luz e a escuridão Tem pessoas que você enxerga a luz nela Como eu posso enxergar a luz nesse abençoado? E tem pessoas que você enxerga a escuridão Então, para finalizar esse vídeo Eu deixo para vocês Um grande abraço E desejando para todos vocês Uma felicidade plena para vocês E no próximo vídeo Eu vou estar falando um pouquinho da minha vida Um pouquinho da... O que aconteceu Quando o espinho da carne entrou em mim Quando o espinho entrou na minha carne Tá bom? Fique com Deus Deus abençoe a todos E até a próxima Valeu galera Tamo junto Se inscreva no canal Deixe o like E compartilhe Tá bom? Um abraço Tchau, tchau.